E aí pessoal, tudo bem? Finalmente chegamos no último vídeo da conclusão da obra Geração de Valor, o primeiro da trilogia do Flávio Augusto da Silva. Eu estou muito feliz que você chegou até aqui comigo e eu também espero que você esteja muito contente com esse conteúdo. E bom, para finalizar a obra, o Flávio Augusto diz que o sonho é um combustível necessário para a nossa vida. Por que, Carlos? O sonho é o que vai te tirar do lugar, é o que vai fazer com que você esteja inconformado com a realidade que você vive. Você vai ficar inconformado com o que o senso comum diz. Você vai querer fazer alguma coisa de diferente na sua vida. Tem uma frase de um dos livros do Marcelo Glazer que é Somos preciosos por sermos raros. Você é único, você é um ser humano exclusivo na Terra. Então vai atrás dos seus sonhos. Esquece o que o senso comum está falando. Esquece com a opinião daquela sua tia que só te vê no Natal e fica enchendo o saco. Nada disso importa nesse mundo. Importa o que você quer fazer e o primeiro passo para você ir atrás disso. Bom pessoal, a gente está terminando o nosso curso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Eu espero que você tenha absorvido bastante coisa. Não esquece, o nosso resumo está disponível. Também tem um questionário. E também, eu friso na maioria dos vídeos, não deixe de ler a obra. O livro tem apenas 202 páginas. É uma leitura muito fácil. E seria até legal se você lesse e depois me apresentasse o outro lado da moeda. Eu ficaria muito feliz se alguém falasse Nossa, Carlos, eu discorde você disso. Assim a gente pode debater. Eu aprendo um pouco com você e você também aprende um pouquinho comigo. Muito obrigado, viu? Um abraço e até a próxima.